Fagulhas Segura as pontas, meu coração Bombas na guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Fagulhas, pontas de agulhas Brilham estrelas de São João Babados, chotes e chachados Segura as pontas, meu coração Bombas na guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Ardia aquela fogueira que me esquentava A vida inteira até na noite Sempre a primeira Festa do interior Ardia aquela fogueira que me esquentava A vida inteira até na noite Sempre a primeira Festa do interior Fagulhas, pontas de agulhas Brilham estrelas de São João Babados, chotes e chachados Segura as pontas, meu coração Bombas na guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Ardia aquela fogueira que me esquentava A vida inteira até na noite Sempre a primeira Festa do interior Ardia aquela fogueira que me esquentava A vida inteira até na noite Sempre a primeira Festa do interior Ardia aquela fogueira que me parceira Usa não é boa Até a próxima Obrigado.